E aí galerinha, no vídeo passado eu falei que no próximo eu ia usar facecam É top Mostra o meu celular aí Olha aí Primeiramente isso daí que tá mostrando a minha barriga Calma aí Olha esse celular aqui que é o meu, é um motoloro Não está vindo Hoje a gente vai jogar Roblox Não, tudo, menos os robôs Ignora essa cara feia que eu fiz Eu fiz essa Ai meu Deus Gente eu vou instalar Paul Bola que aí a gente joga Hoje a gente vai jogar centopeia Deixa eu ver Matheus, Matheus É o meu jogo do Matheus Matheus Olha os dois aí pra eles Vou jogar os dois aí Vou jogar os dois aí Galera, vocês viram que eu desbloqueei o trem? Música de terror Música de terror, comenta se essa música foi Tive que sair Poesia 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 Para de falar isso porque senão vai aparecer Vai abrir uma página que se chama Poesia E você Poesia Ai que medo Tô cagado Poesia Quilt Poesia Tu viu você falar pra ele Ó Fecha Tu viu você falar pra ele Assim Pô Ai filha da mãe Poe Você já conhece Poe Você já conhece o veneno que te mata Pô Agora eu sou seu pai, pô. Você tem que comer água. Quem que come água nessa bosta? Leite. É, meu pô até hoje não tomou uma água. Quando ele tomar ele vai ficar assim. Que que é isso? Gente, o pô já fez um ano. Coma mais água. Água. É, meu pô, seu pai. Pô, como não abriu a página? Não apareceu a opção. Porque, tipo, se você fala assim, pô. É porque eu vi um vídeo que o cara falou assim. Ô, Vini, minha impressão digital não quer ir aqui nesse meu celular. Sério? Eu vou assistir um pouco de YouTube. YouTube. Quem que já viu o caos? Do Sonic. Ah, aquele lá que usa uma máscara. Caos. Caos é verdade. Nada que você faça que só vai alucinar. Só mais sorte do que Deus. Sou o puro caos. Olha, eu virei bolinha. E aí eu te vindo com essa mamelinha. Se virou bolinha. Se virou bolinha. Olha o tamanho da serpente, galera. Serpente. Essa é dopeia. O louco, loja de itens. Meu Deus. Meu Deus. Não. Eu não tô acreditando. O cara entrou ali, véi. O cara entrou numa sala secreta. Renegado flamejante. Não, eu não tô acreditando nisso. Deixa eu ver. Eu não tô acreditando que o cara vai comprar o Renegado flamejante. Não, ele não vai. Supreminho, tu não vai comprar o Renegado flamejante de jeito nenhum. Não. Tu não vai, Supreminho. Tu não... Fortnite, eu vou ver. Olha o Naruto, bebê. Bebê, sobe, sobe. Eu vi o Psy. Bebendo água na praia. Galera, está gostando. Bebendo água na praia. Da praia. Ah, vamos ver. Tá maravilhado. Tchau. Sair. Vamos de novo. Eu já. O que eu faria depois de todo mundo? Todo mundo tentando quebrar a bedrock. Eu. Não tá. Criativo. Aí está a bedrock quebrada que todo mundo pediu. É verdade. Não, 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 não. Uau, depende mais Boneco com a Cotique Asmira O Cotique Asmira O Sushi morreu Meu Deus, a serpente roubou é gigante Dá licença, quem quer ver o dano mortal? Tadadam 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 Olhinha, acordou Davi, olha, olha, tá difícil, Davi, deixa eu ver o que eu sei fazer. Vocês vão almoçar aqui? Não sei. Eu acho que minha mãe vai me chamar pra coisa. Vou até ver. Ah, não, velho, o cara me achou. Vocês vão almoçar? Se você quiser almoçar, mostra. Você quer almoçar? Não, pode ser. Eu virei bolinho. Eu paro também com isso, mas eu também não sei. Dá licença. Dúvida bateu o card com o pé? Já parou de gravar? Não. E aí, gente, cheguei agora. É, fiquei em silêncio. Mas o Vini, o Vini só, ele, ele não vai almoçar. Galera, galera. Vamos jogar. Ô, Vini, por que você é uma menina? Não, não sou, não. Mas, menina, aí na sua skin parece uma menina. Não, não era minha skin. O Vini, o Vini, tira tudo do nariz logo. Galera, eu vou tirar a câmera. Ah, graças a Deus. Tchau, galerinha, que eu vou almoçar. Quer beijão? Vou pausar. Deixa eu ver, acabou o vídeo. Tchau, galerinha, que eu vou almoçar.